Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Legenda Adriana Zanotto